Música Quinterapérez, Reboledo, Cerezo, Caroca, Salazar, Campuzano, Reyes, Rivera, Leiva, Oyarço e o Rúbio de 34 anos Que é o atacante mais... E o Flamengo terá hoje, Matheus Cunha no gol, Varela de volta, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Felipe Luiz de volta E não jogava desde a final do Carioca Tiago Maia, Arturo Vidal que está em casa, Gerson Coringa, Gabigol, Pedro Não adianta se queixar, o Pedro vai marcar e Everton Cebolinha E o banco, com Santos e várias opções interessantes Eu te amo Abrindo na esquerda para o Cebolinha, ele que vem crescendo a cada jogo, rola no meio, Gabigol meteu uma letra Lá vem o Gerson, inversão, bola chega na área Do esquerdo, Cebola aparece, Felipe Luiz cruza, manda de primeira para dentro da área Agora num dos poucos momentos que tem a bola aí, o Blancy tenta partir Com o perigo, o Rúbio abrindo o jogo na esquerda para Campuzano Ó, Davi Luiz, aí tem o Gerson Acionando o Felipe, parte pelo lado, devolveu para o Coringa, em boa condição Chegou perto da área, lá vem o Mengão, Cebolinha, voltou para o Gerson, passou, Vidal mandou para o gol Estava atento, Pérez, bola veio na direção dele Vidal não dominou E aí chegou, Campuzano, cruzamento, perigoso Lá na ponta, olha aí, dentro da área, chegou em o Blancy Bola bate no Davi Luiz de novo, aí o Blancy 22 em Guayaquil, e olha o Varela aí, saiu na cara do gol Gabigol, voltou, Varela, cruzou, cruzou Malman Flamengo, Libertadores, Sul-Americana, tudo no Paramount Plus E vem o Blancy, o chute para o gol Já é a segunda finalização do time da casa Que vai começando a chegar mais, dessa vez o Iarzo Tá na hora de cravar, a nação está esperando ouvir a música do Paramount Plus Thiago Maia, dentro da área, tentava o Gerson Bola para o Cebolinha, Cebolinha rolando, tocando mais atrás Olha aí o Cebola, saiu a tabela com o Felipe, Cebolinha Felipe para o Davi, Davi buscou o passe, chegou no Gerson com o peito, escorou Gabigol bateu, toca a música, é gol do Bengão, é gol do Gabi Gol Gol do predestinado, do príncipe rubro-negro Gabigol é do Mengão Agora, nesta temporada, o seu gol de número 15 Mas aí o Blancy chega com perigo E a bola carimba o travessão Que lance, Matheus Cunha A bola não entrou Gabigol Gerson Vidal, muito ídolo E a bola chega, limpa, até o reboledo Pelo alto, em cima do Felipe Luiz, nas costas dele Saiu, tá colar Muito obrigado, e a bola rola Vamos os invertir Lá vem Everton Cebolinha Lançamento, Davi Luiz, de cabeça Chega Chega do lado direito Para Gabriel Barbosa O predestinado Toca a bola para o Varela Varela avança Técnico, Jaime Garcia E aí o chutão de longe Matheus Cunha Foi buscar o Matheus Cunha Fazendo a sua parte Movimentando ali o Salazar na área Cobrança de escanteio Para aí o Blancy Chegando no alto Lá vem Cebolinha Cruzamento Vem na área Autorizou o árbitro Cruzamento Bola na boca do gol Desliga E aí a bola tocada mais à frente A Eton Lucas chega Foi triplado Não conseguiu bloquear Cruzamento na área Fabrício Bruno Vira a cabeça Toca para fora O Flamengo está levando Nesse momento Uma pressão da Iublense É isso Para renovar Escanteio Vem aí o Blancy Bola na área Subiu E cabeceou para fora Com liberdade O Leiva Olha o Matheus Cunha Gerson Ficou pedindo falta O jogo segue Aí a Iublense Sai na cara do gol Para marcar É gol Toca a música É gol da Iublense Gol Enriquez É gol do time chileno O torcedor O torcedor mostra a camisa Com orgulho É um momento histórico Para a Iublense Que consegue marcar No atual campeão Da Libertadores da América Mas estava inscrito Estava dando toda a pinta O time chileno chegando O Gerson tentou cavar uma falta E aí a defesa Os bonecos pararam O sistema defensivo Para buscar a vitória Arrancou o Vitor Hugo Lá vem a Cria do Ninho Na área O torcedor sabe disso Lá vem cruzamento Na área Para o Pedro Para o Gerson Na cara do gol Triplou O goleiro Cruzou A bola vai entrando Tira O zagueiro Todo mundo quer saber Eita 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 O